Hoje é dia de festa na Canção Nova, o fundador da comunidade, o Monsenhor Jonas Abib, completa 57 anos de vida sacerdotal. Pois é, para comemorar esta data e homenageá-lo, nós preparamos uma reportagem que mostra como a ousadia de um padre que queria tornar Jesus conhecido, transformou a música católica. Acompanhe. Glória a Deus nas alturas Braços erguidos, palmas e a melodia animada acompanhada de vários instrumentos são frutos da experiência carismática de Monsenhor Jonas Abib, 50 anos atrás. Guitarra, bateria, violão, contrabaixo e tudo aquilo que ele foi lançando naquele tempo, nos inícios ainda, ali, fim de 78, anos 80 também. Então, é de fato, é muito bonito ver tudo que ele trouxe de novidade para a música católica no Brasil. A novidade dos retiros, grupos de oração, encheu estádios, chegou às celebrações litúrgicas e revolucionou a evangelização. Sua voz rouca e firme deu tom a novos acordes e ensinamentos transformados em canção. Essa ousadia vinda da vontade do Espírito Santo mudou os rumos da música católica. É difícil você hoje conversar com um músico, com um cantor, com um missionário da música católica que não tenha no livro da sua história páginas com o Monsenhor Jonas Abib. O Monsenhor Jonas sempre colocou pessoas que, até se você for ver, não tinham instrução para fazer o que estavam fazendo, mas se ia aprendendo com ele. Foi assim com Eugênio Jorge. Ele dizia, sim, você é capaz, porque o Espírito Santo habita em seu coração. Vai, anuncia! Ao lado do Padre Jonas, a cantora Triana entendeu que o dom é também uma missão. De se utilizar dessa arma que Deus nos deu, que é a arte, que é a música, para realmente transformar, não nós, mas a canção transformar a vida do outro. Anos mais tarde, lá no Rio de Janeiro, um jovem cantor de paróquia quis experimentar essa canção nova. Foi me envolvendo, foi me fazendo querer descobrir essa musicalidade, e foi me fazendo, me animando a querer também cantar, a querer viver uma vida como a que o Padre Jonas anunciava e como a que ele vivia. Uma geração de cantores católicos se fez. Nunca quis cantar sozinho. Eu quis cantar com o Nelsinho, eu quis cantar com você, eu quis cantar com o Eugênio, eu quis cantar com cada um dos meus filhos. A música foi uma inspiração para chegar no coração das pessoas, um jeito simples e eficaz de comunicar Jesus. Aprender a cantar foi uma necessidade física para tratar uma gagueira, mas até isso foi um instrumento do Espírito Santo na vida de Monsenhor Jonas Abib. As composições vieram em ritmos e verdadeiras orações cantadas. Um legado para a música católica que começou com o sim de um coração dócil à vontade de Deus. Ele despertou em mim essa capacidade de ministrar o louvor, de ministrar a adoração. Eu sou fruto desta feliz realidade. E ele é o profeta que os meus olhos puderam ouvir. Eu sou só mais um dos músicos que se alimentam também dessa profecia que é o Padre Jonas. O mar é Deus e o barco sou eu.